Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Quais as formas, as medidas, doutor Estélio, que devemos tomar para evitar as demências? Doutor, eu ouvi falar muita coisa a respeito de planejamento de saúde. Quais são os mitos, o que é verdade sobre isso, sobre para a gente viver melhor? E quais são as verdades e mentiras a respeito da gripe? Eu recebi um áudio dizendo que vai morrer muita gente nesse inverno, nesse outono-inverno, de problemas de gripe. Que a Santa Casa de São Paulo não vai ter lugar. Isso é verdade? Isso é mentira? O que tem de real nessa situação? Agora, no nosso programa, nós vamos esclarecer esses assuntos e dar muito mais novidades. Agora! Oi, pessoal! Começa agora o programa Mania de Médico. E como vocês sabem, eu sou o doutor Estélio Léo Peçanha, médico e jornalista, autor do projeto do Medicina em Pauta, que nós já estamos aqui, vai fazer um ano e meio nessa TV, com muita repercussão. Já com a abertura de agradecer a todos vocês, de todas as cidades, por esse, pela receptividade que vocês estão tendo no programa. Como é de conhecimento, ele foi formatado em três blocos. Na verdade, inicialmente era quatro, mas por uma questão didática, de tempo, nós resumimos em três. O primeiro bloco é o enfoco, que é aquele bloco mais abrangente, para você que ainda não assistiu o programa. Para você que já assiste, só para reforçar, ele abarca assuntos de vital importância em que eu tenho que seguir cientificamente aquilo que é inerente ao assunto. Em seguida, nós temos o FIC por Dentro, que aí sim é a ponte entre o consultório médico e você que está em casa, os problemas que advém com o relacionamento médico-paciente, com os problemas burocráticos, relatórios, atestados. E você gostaria que eu discutisse mais profundamente essa relação. Você não vê isso em outro programa, então no nosso aqui, no FIC por Dentro, nós falamos assuntos referentes a isso. Em seguida, nós temos o Deu na imprensa, que são aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria que um médico com formação jornalística discutisse o assunto, mas não de forma burocrática, preso, dando aquelas respostas, saindo pela tangente. Mas falando mesmo, ó, é isso, foi erro, não foi erro, essas coisas todas, tá entendendo? Então, pessoal, nós hoje, no nosso bloco em foco, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que interessa muito a você. A nossa pauta hoje diz respeito a como evitar chegar a ficar demente. Então, você é assim, puxa, se a demência é possível e ela chega para aqueles pacientes acima de 60 anos em diante, 65, 75, é preciso deixar claro que isso acontece. Claro, mas antes disso, você precisa saber de outras coisas. A começar pelo fato seguinte, existem vários tipos de demência, né? A primeira delas é a demência que nós podemos falar vascular, que é aquela demência que ocorre por vários acidentes cerebrais, né? O indivíduo tem doença cérebro-vascular, geralmente tem hipertensão arterial, tem algum problema desse tipo, trombose. Doutor, eu tive vários AVCs e depois começa a apresentar alterações comportamentais, esquecimento. Em seguida, o indivíduo pode ter também a demência do tipo traumático, de trauma. O cara teve uma pancada na cabeça, foi atropelado, caiu alguma coisa na cabeça dele, perdeu a consciência, ou o indivíduo foi operado, essas coisas todas, né? E depois começa a apresentar um quadro de amnésia, de perda de memória. Outro também que pode ser, aí sim, a demência, no caso da doença de Parkinson, que pode apresentar... Pessoal, estou dando algumas, alguns tipos para vocês, não dá para todos aqui, não. Com o passar do programa, eu vou apresentar repetidamente os tipos de demência para você. Claro, existem as demências do corpo de Levy, que são umas alterações no cérebro e nessas estruturas, né? E também tem outra que é a característica, que é a doença de Alzheimer mesmo, né? Que é hereditária, que pode acontecer isso em mesmo indivíduos que tenham baixa escolaridade, mas também aqueles que, por uma questão hereditária, pode apresentar também, com o passar do tempo, acima de 60, 65 anos, uma perda de memória, perda de suas funções intelectuais, tá? Visto isso, é preciso que você saiba o seguinte, não há cura para essas demências, né? Nós temos alguns exames complementares e temos também alguns medicamentos. Não que vá curar, mas que vá tentar regredir esse tipo de coisa, né? A pergunta que mais faz, doutor, tem como controlar essa doença? Eu sempre digo o seguinte, eu prometo trabalho, prometo rotina e prometo melhorar a qualidade de vida desse paciente. Se ele seguir as regras do jogo e fizer tudo direitinho. Se ele não fizer, aí complica a vida do indivíduo, tá? O importante que você saiba é o seguinte, que tem esses tipos de demências que nós falamos aqui no início do programa, em 2030 nós vamos ter um aumento gigantesco de idosos no nosso meio e com certeza muitos deles terão doença de Alzheimer. Mas a nossa pauta, se você lembra bem, é como evitar chegar a esse ponto, né? Mas você vai esperar um pouquinho que eu vou tomar uma água. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal, estamos de volta. Então, nós estamos falando aqui, na primeira parte desse programa, dos tipos, alguns tipos de demências, né? Mas o objetivo maior foi situar você no contexto do programa e a gente dá um caminho para você tentar entender que nós podemos evitar chegar ao estado de demência. como tentar protelar, enganar a doença, falar assim, ó, eu não vou, eu tenho uma hereditariedade, tá bom. Mas como é que dá um caminho das pedras, doutor Steli, para que a gente possa conseguir. Tá, como é que nós fazemos isso? Primeiro lugar, para você deixar claro, você não pode ficar bebendo. O indivíduo que bebe todo dia, esse indivíduo tem mais possibilidade de bater a cabeça, microtraumas, ter pequenas hemorragias cerebrais. Então, meu amigo, você aí, se você bebe, não tem jeito. Você é um sério candidato a realmente, a evoluir com o passar do tempo, para perda de memória, mas também tonturas, não é, formigamento nos braços e pés. Não aquele indivíduo que bebe socialmente, estou falando daquele indivíduo que bebe exageradamente, né. Outra coisa, se você tem hipertensão arterial, você é propício. Se você não for ao cardiologista para começar um tratamento imediato, você é um sério candidato a ter um AVC, um acidente, o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio. Então, você precisa entender que tem que se cuidar direitinho. Outra coisa, se você tem arritmias cardíacas, meu amigo, você tem que se tratar, porque além de você ter infarto do miocárdio, AVC, você pode ter todo tipo, síncope, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, levando a um quadro de desmaios. As pessoas vão pensar que você tem o quê? Que você tem desritmia cerebral. Outra coisa importante é lembrar o indivíduo que tem diabetes. Tem que fazer um controle, porque as alterações metabólicas alteram também o metabolismo do cérebro, fazendo com que você seja um severo candidato a ter problemas de memória. Outra coisa também é você tem que ir fazer, principalmente depois dos 30 anos, alguns exames rotineiramente, colesterol, triglicérides, tireoide, você pode ter hipotiroidismo, você pode ter problemas severos. Então, você também deve fazer uma dosagem também no seu corpo de vitamina B, para ver se você não tem uma A-vitaminose, para ser controlado isso, que pode levar a um quadro também de problemas de memória. Outro, sim, tem outro detalhe importante que eu considero importante. Sua vida sedentária, meu amigo, isso também leva, vai levar a um quadro de obesidade, vai levar a um quadro de diminuição da perfusão sanguínea, cerebral, fazendo com que haja morte cerebral. Então, vai dar problema. Em contrapartida, se você faz, pelo menos, três vezes, quatro vezes por semana, exercícios aeróbicos, que é caminhar, isso aumenta a microcirculação cerebral, fazendo com que haja maior aporte de oxigênio no cérebro, melhorando a sua capacidade cerebral. Então, não pode ficar deitadinho aí, de frente para a televisão. Você tem que dar suas caminhadas mesmo, como idoso. Está entendendo? Então, vamos caminhar. Vamos também fazer uma coisa muito importante. Acordar de manhã e pegar um pouquinho de sol para ter, para fortalecer os ossos. É a fonte de vitamina D. Então, é outro detalhe importante. Esse é fundamental, hein? Dormir adequadamente. Se você, daquele, comeu uma feijoada, tomou uma cachaçinha e está com aquela barriga de gigante, deita e ronca, saiba você que você está errado, meu amigo. O ronco significa má saúde para você. A saúde do seu cérebro vai ficar ruim. Você tem que procurar um neurologista, porque isso diminui o oxigênio no cérebro. E você é propenso aqui a ter um AVC, a ter problemas de memória. Você evolui mais rapidamente para ter problema demencial. Então, tudo isso é importante. Agora, nada substitui também você malhar seu cérebro. Tem cara que diz, não, já me formei, não gosta de ler. Vamos ler um jornalzinho? Vamos ler uma revistinha? Vamos ler um livro por mês? Vamos até um clube? Não adianta você dizer que não tem dinheiro? Porque tem clube de livro, tem biblioteca do seu bairro. Você pode ir lá e vai. Eu sei que o governo não dá muito incentivo a isso, mas você vai lá pegar um liando. Eu estou mais à minha vista, é cansado. Pede para alguém ler para você, pô. Isso vai desenvolver. Mas o ideal é que você tenha alguma atividade, tá? Atividades essas que devem ser também comunitárias. Você não pode ficar em casa dizendo assim, ó, eu agora quero ficar aqui, estou esperando a morte. Acabou essa história. Isso é de 30, 40 anos atrás. Você precisa ter esse conhecimento na cabeça. Se você fizer tudo isso, pessoal, o que vai acontecer? Você vai ter uma melhor qualidade de vida e você também precisa entender mais uma coisinha só. Você tem que saber ser feliz. Se você entender isso, você tem que ser feliz a seu modo. Se você gosta de ler, se você gosta de ver um bom filme, tomar um vinhozinho, lendo um livro, ouvindo uma musiquinha, seja feliz que você vai evitar as demências. Até daqui a pouco. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Começa agora o bloco Fique Por Dentro, que é aquele bloco, como eu expliquei no início, que faz uma ponte entre o consultório e o médico. Nossa pauta hoje é o seguinte, mitos e crendices de coisas que dizem para a gente desde pequenininho. Eu achei o assunto muito interessante que uma senhora falou para mim, doutor Stébio, eu queria que o senhor explicasse alguma coisa aí. Então, primeiro, se tiver... Nós ouvimos muita coisa interessante. Disseram que se eu tiver dor de cabeça, se eu botar um pano e botar álcool e batatinha, amarra na cabeça, que melhora a dor de cabeça. Eu falei, gente do céu. Porque isso é comum. No interior do Rio de Janeiro se faz muito isso. E até acho que aqui em São Paulo também se faz, em todo o Brasil, né? O cara está com dor de cabeça e põe batatinha. E o interessante é que depois a batata, o cara, não sei, pô, o efeito do álcool, né? Para melhorar o calor local, a batata fica escura, né? Eu falei, ó, melhorei a dor de cabelo. Besteira, né? Isso é crendice, né? Melhorou porque tinha que melhorar mesmo, mas não tem nada a ver, não. Aí o cara fala também, doutor Stébio, olha, eu soube também que a gente... Olha, eu moro no campo, hein, doutor? Minha irmã foi passar, tinha um touro sem querer. O vestido da minha irmã subiu e ela estava com calcinha vermelha. O touro saiu atrás dela. O touro enxerga cor vermelha, doutor Stébio. Foi por isso e machucou a minha irmã. Pô, isso fez mal para ela, então não pode usar a cor vermelha. Meu amigo, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Por exemplo, o touro pode ter... Precisa ver se esse touro tinha quatro patas. Provavelmente ele tinha duas patas, viu? Porque se a sua irmã era gostosa, o touro saiu atrás dela por causa disso. Porque o touro não enxerga cores. E por que ele não enxerga cores, doutor Stébio? Porque ele tem um negócio que ele não tem duas células nos olhos, chamadas cones e bastonetes. Que o cones dão as cores. E os bastonetes dão uma forma. Nós temos nos nossos olhos dos seres humanos. Os homens sapiens, né? O touro não tem, os bichos não tem. Ele vê tudo escuro. Mas por que o touro saiu atrás? Falei, meu amigo. Aí quando perdeu o amigo, eu falei, deixa eu te explicar. Olha, o touro saiu, porque provavelmente com balançadas nádegas da sua irmã, que ela tum, 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 tum. Entendeu? Aquilo irrita os olhos do touro. Ah, doutor Stébio, isso é balela, piada do senhor. Explica por que que então o touro sai atrás do toureiro e é um homem que está lá. Ele não estava usando calcinha, também não sei se ele usa por baixo. Mas por que que ele pega lá a coisa e fica assim? É a mesma explicação. O touro, primeiro que ele é instigado antes de entrar na arena, o cara dá flechada, fura o bicho, para ele ficar bem bravo, né? E segundo que o movimento oscilatório que o toureiro faz irrita o touro e o touro vai lá para cima dele. Tem nada a ver, ele não está vendo cor nenhuma. E por que a assabichão? Então, responde mais uma pergunta. Por que que é a cor vermelha ou a cor rosa? Tem uma explicação muito simples, pequeno Buda, entendeu? Ele, o lá na Espanha, usa a cor vermelha ou a cor rosa nas touradas, por quê? Porque são a cor da realeza europeia. Lembra do Império Romano? A cor era vermelha, do César. E a cor rosa é a cor lá do Império, das monarquias francesas. Tinha, né? Agora não tem mais. Agora, doutor, dá uma explicação aqui. Primeiro, fala para a gente. Andar descalço, beber gelado, e, ó, isso aqui foi o que mandaram para mim. Tomar vento, chuva e sereno causam gripes. Isso é verdade? Besterol, entendeu? Não causa, claro, se você ficar sempre, seu filho ficar debaixo de um toró, ele vai pegar um resfriado. Mas não que cause obrigatoriamente gripe. O que causa gripe é o seu filho ir para a escola e estar uma criança lá, gripada, e... e dá um espirro na cara do seu filho. E isso, pá, tem que ensinar a criança a botar a mão aqui no rosto. Tá explicado, pessoal? Outra coisa, febre é o sintoma mais grave de uma doença. É grave? Significa uma doença muito grave? Não, minha senhora. Também não. A febre é um sintoma de alarme para a senhora, que algo tem errado. A senhora tem que levar o seu filho, esperar um pouco a febre, até aquela febre. Um pouquinho, ela pode até... A senhora tem que esperar um pouco. Não precisa logo lá. Vai dar, porque... Como é que era antigamente? O que o pai da gente fazia? Estava com febre, como não tinha médico, vai para o pronto-socorro. Eu quero que dê, o primeiro que manda é dar na vagina, né? Dar na vagina. Falei, não, na vagina não dá, não. Então dá uma benzetacil na bunda do meu filho. Não saio daqui. Pô, cheguei a tarde de pronto-socorro que os pais levavam os filhos. Dá uma benzetacil na bunda do moleque aí. Olha, doutor, eu vim aqui para tomar uma benzetacil. A gente olhava o ouvido, não tinha nada. Garganta, não tinha nada. Falei, para que o benzetacil, meu amigo? Não, porque eu quero, porque eu só melhoro com o benzetacil. Besterol seu, entendeu? Benzetacil é antibiótico e gripe é vírus. A não ser que tenha sinusite, que tenha essas coisas todas. Tá certo? Aí eu vou ter que ser ver. Tá. Outra coisa importante. É... A vacina. A vacina. Vamos falar sobre vacina. Vacina. Doutor, não quero que dê vacina. Aliás, tem um movimento em São Paulo e no Brasil de algumas mães e de alguns pais não querendo dar vacina, né? Por que, doutor? Porque a vacina, ela pode causar a doença, a infecção. Será que isso é verdade? Espera um pouquinho que eu já explico para vocês. Tá bom? A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços. Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo. Música Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Música Oi pessoal, estava falando aqui das vacinas, então é o seguinte, mamãe, papai, esse movimento que tem aí, que sai na internet, tem um grupinho, isso começou na Europa e também nos Estados Unidos. Muita gente diz que não vai dar vacina porque não acha necessário. Isso é um erro muito grave, hein? O Brasil, inclusive, é exemplo para o mundo inteiro em termos de cobertura de vacinas, hein? Nós somos o primeiro país a dar cobertura total para as crianças e para o adulto em termos de vacinação, hein? Nós só perdemos praticamente para os americanos, hein? Fora isso, nós somos campeões. e pelo SUS, hein? Todas as vacinas da criança, hein? Pode procurar porque tem, entendeu? Respondendo aqui, a vacina, ela é com vírus atenuado, está morto, não vai causar doença. Ah, doutor Estélio, tenho uma coisa para te dizer, hein? Meu filho tomou a vacina, dois dias depois ficou com febre. Besteira, é infecção cruzada. para aquela cepa do vírus pelos quais está sendo vacinado, não consegue, não. Tá bom? Está explicado isso? Vamos a mais uma que mandaram aqui para mim. Higiene e cuidados pessoais são suficientes para prevenir doenças? Então, não, não vou levar meu filho ao médico, não vou dar vacina porque eu lavo muitas mãozinhas dele, escovo os dentinhos. Besteira! Isso também é besteira. O que evita doença é uma alimentação adequada para o seu filho, bastante líquido, leite, verduras, você dá frutas para ele e naturalmente fazer o seguinte, dá a vacina. isso evita doenças. Claro que também lavar as mãos é importante. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma aqui. Retardar a entrada na escola. Olha, eu não vou botar meu filho que está na fase da escola, mas, sei lá, sabe, aquele vizinho meu ali da esquina, acho que ele é pobre, ele vai passar doença para o meu filho. Em vez do meu filho entrar com cinco, seis anos, vou entrar com dez. imbecilidade da sua parte, não tem nada a ver uma coisa com outra, hein? Pode deixar seu filho na escola, a não ser que a criança lá esteja gripada. Mas aí é só botar a mãozinha no nariz que não tem problemas. Vamos mais uma. Chuva, vento e sereno são os fatores que mais expõem as crianças pequenas doenças infecto-contagiosos. Besteira também, dá grossa. Os fatores que favorecem a promoção de infecção são o quê? É você estar em ambientes fechados, que não tem janela aberta, isso serve também para prédios que têm ar-condicionado, é lógico, há um bando de gente respirando tudo em cima um do outro, e isso vai propiciar. desde que é preciso que você saiba uma coisa, para a doença existir, é preciso que você tenha uma baixa imunidade. E como é que você consegue uma boa imunidade? Primeiro, deixa seu filho botar o pé no chão, deixa seu filho brincar no quintal, não deixa ter contato com o cachorro, besteira, aí crescem aquelas crianças com barnergia de todo tipo. Não tem, deixe o gato estar perto ali da criança, é até melhor, ela vai ficar em uma boa situação, vai criar resistência, tá entendendo? Isso sim que é importante que você saiba, tá? Tá, pessoal, isso foi feito, uma pesquisa do Ibope, essas questões todas mostrando quais são essas causas mais comuns, né? mas o que eu gostaria de chamar atenção de vocês é o seguinte, primeiro lugar, para uma criança estar, ficar, para um indivíduo evoluir satisfatoriamente, primeiro, uma mãe tem que dar o peito para essa criança, não é verdade? Porque a alimentação, a primeira alimentação com todas as defesas é o peito da mãe, é o leite materno, nunca substituir o leite materno por leite artificial. Segundo fator importante é você saber que o cérebro se forma até os três anos, então uma criança nos seus devidos tempos tem que ter proteína, o nosso cérebro é proteína, se é dado só leite com farinha, não vai ter um cérebro legal. Outra coisa, a educação é de berço, é o pai não fumar em cima da criança, é evitar bebidas alcoólicas dentro de casa, não chegar bêbado, alcoolizado, porque isso vai criar um desarranjo, aborrecimento, discussões. Outro fator importante são as vacinações, vocês têm que se atentar para a cardeneta, hoje é lei, se o pai não apresenta a cardeneta de vacinação, ele não recebe uma série de benefícios. então pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês, um abraço a todos. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos, e também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora, nós estamos no bloco Deu na Imprensa. Como vocês sabem, esse bloco é aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão, e você quer que um médico discuta os assuntos que saem aí. Eu falei há um tempo atrás aqui sobre um áudio que saiu, que todo mundo recebeu, falando que a gripe vai pegar no outono e inverno, onde as temperaturas caem, e que o vírus do H2N3, que é o vírus que provocou uma série de mortes nos Estados Unidos, estava invadindo o Brasil, entendeu? E que isso provocaria, esse áudio comentava sobre isso, e provocaria mortes assim que os hospitais não teriam vagas para... Fiquei sabendo até informação jornalística que esse áudio provavelmente foi produzido por um padre. Eu não vou nem dizer de que cidade para não criar polêmicas aqui. Mas olha só, o que tem de verdade nisso? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o Ministério da Saúde, sabendo dessa fofoca, soltou uma nota oficial. Hoje nós temos um centro desenvolvido lá no Rio de Janeiro, em Brasília, de controle, que monitora esse tipo de infecção e está de olho na possibilidade dessa cepa da gripe, do influenza, entrar aqui no Brasil. Então, é o seguinte, não existe a cepa circulante do H2N3. Foi esse tipo de vírus que matou uma quantidade enorme de gente nos Estados Unidos. No nosso país, ele não está circulando. Então, é importante que você saiba disso. Não tem o H2N3 no nosso meio. E você, mas doutor, isso é mentira, isso é verdade, entendeu? Todos os estados estão sendo rastreados e essa cepa foi feita em várias pessoas que tiveram a doença. Houve mortes também no Brasil, já tem mortes. Mesma quantidade do ano passado, planejar a possibilidade de pessoas terem morrido. Sim, existe sim. É aquilo que eu estava falando no bloco anterior. Então, só tem problema, meu amigo, se você não se agasalhar adequadamente, se você não tomar dois litros de água por dia, principalmente aqui, o idoso, olha você aí. O meu perfil sempre de atendimento é o paciente idoso, né? O idoso, ele perde água muito facilmente. Então, você aí, meu amigo, se você tem idosos, pessoas de mais de 60 anos, oriente eles para sempre estar dando líquido para esses idosos. Se for senhor, então, tem que insistir bastante. Tá? Alimentação adequada. E entender o seguinte, se tiver, lembrar, de manhã, a temperatura cai bravamente. Então, se você tiver que sair com o idoso, põe um cachecol tapando o nariz, ouvido, isso para todo mundo, mas para o idoso principalmente. Cinco e meia da tarde, o que você vai fazer? Põe de novo, fecha o nariz, ouvido, para não entrar aquele ar frio e alterar as condições do idoso. Outra coisa fundamental, choveu, você que tem mais de 60 anos, sai correndo. O que mata a véio, o que é? É chuva. Chuva. Chuva leva a uma gripe, evolui para uma pneumonia. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, se atente a isso. Tá bom? Vamos ver aqui outras coisas aqui. O Ministério da Saúde que diz o seguinte aqui, ó, estou lendo a nota para vocês aí, tá? Os vírus que circulam no nosso país, quais são? é o H1N1, já velho conhecido, o ano passado, que fez estrago aqui, e o H3N2. Então, ó, os vírus que estão pegando aqui, é o H3N2, e não o H2N3, que é o contrário. Aqui que está pegando a gente é o H3N2. O que matou nos Estados Unidos foi o H2N3. Esse nós não temos aqui. Então, você pode ficar tranquilo, tá bom? Porque, outra coisa, a vacina que o Ministério da Saúde liberou, foi, ele pega todos eles, todos os tipos de cepa. Ah, doutor Stegg, tem uma coisa para te falar, hein? Meu tio tomou a vacina e logo depois ficou gripado. Não tem problema, cara, isso foi cruzado, entendeu? Por baixo a resistência interna. Então, é fundamental que você, que tem agora uma campanha de vacinação, principalmente para idosos, crianças, entendeu? Pessoal da saúde, esse pessoal tem que ser vacina. Doutor, e o adulto comum? Esse não está no Ministério da Saúde. Mas eu acho que se você for até a UBS conversar direitinho, vai sobrar vacina e fica esperto, cara, vai lá. Eu vou terminar esse programa dizendo o seguinte, nós estamos chegando ao inverno e você tem que se cuidar. Boa alimentação, líquido, entendeu? E aí você vai evitar. Cachecol usar, não beber muito, tomar bastante suco de laranja, que é vitamina C. Linus Pauling já dizia isso, né? Mas agora eu quero falar com você aí, que está em casa. Vou fazer os agradecimentos a todas as cidades que estão me assistindo, está entendendo? Itapetininga, cidade, a minha cidade, minha querida cidade, de Caieiras, onde eu resido lá, mas trabalho em Franco da Rocha, Francisco Morato, Vazia Paulista, Jundiaí, Itapetininga, Campinas, Indaiatuba. Então, dá um abraço para esse pessoal, não posso esquecer de uma outra cidade, a minha querida Guarulhos, que eu estou sempre, São Paulo não precisa dizer, né? Minha cidade do coração, que eu vivo há 40 e poucos anos já na cidade, né? Cheguei aqui com 18 anos, 17 para 18 anos, estou aqui até hoje em São Paulo, não consigo sair de São Paulo, porque eu adoro São Paulo. Mandar um abraço para a mãe da Michele, minha querida secretária, Maria do Carmo, entendeu? Dona Maria, como é que o senhor consegue aguentar a Michele? Chata pra caramba. Mas dá um abraço para a senhora dizer para vocês o seguinte, gente, o programa Mania de Médico, ele é produzido pela Associação de Mídia Comunitária de Caes. É uma associação sem fins lucrativos, ela é dona de uma rádio, de uma pequenina televisão que está nascendo, tem um jornal também, nós estamos no Face, se você quiser ir lá ver, tem lá, o pessoal procura saber sobre mim, no Face você vai ver o Estélio Leal Peçanha, o Dr. Estélio Leal Peçanha, entendeu? Mania de Médico está lá no Face também, se você quiser ir lá, vai ver lá que tem umas informações, na área de saúde, muito importante para vocês. Mas eu queria também falar outra coisa para vocês, nós temos um site chamado Medicina, tudo junto, medicinaempauta, tudo junto, medicinaempauta.com.br, que você pode participar. Qual é o sonho meu? Vou dizer para você meu sonho, entendeu? O meu sonho, pessoal, é tirar o atravessador na área de saúde, entendeu? É aquele pessoal, aquele dono de clima, não tem nada a ver com a área de saúde. Então, se você quiser participar do meu exército, você pode participar do meu exército. Como fazer isso, doutor Estérico? Primeiro lugar, entra lá no site, tá? Você vai ver, como o site está bonito, você vai lá, vai ver um ícone chamado Livros, você vai ver um ícone chamado Teatro, você vai ver um ícone, Tornar-se Associado. Então, você vai lá, clica lá no Tornar-se Associado, e você, com uma pequena participação, você vai ter uma série de vantagens. Mas, acima de tudo, se você gosta da filosofia de trabalho deste médico aqui, e eu sei que tem muita gente que me admira, que me acha de credibilidade, você não sabe quanto eu gostaria de fazer mais pela população, fazer mais pelos meus pacientes. Mas, para isso, eu precisava convencer você, que está aí em casa, a você ir lá no site, o produtor disse, o diretor disse, que jura, que vai colocar aqui atrás, aqui o GC, bonitinho, www.medicinaempauta.com.br. Você entra lá, pessoal, olha, você não sabe, mas eu escrevo peça, aí você vai me ajudar. Uma peça minha vai entrar em cartaz, logo, logo, sobre medicina, sobre a doença de Alzheimer, sobre o que nós estamos conversando aqui. Aí nós vamos poder levar essa peça para todo o Brasil. Você se cadastrando, vai ser convidado a assistir a peça. Olha que beleza. Esqueci de falar da cidade de Itu. Um abraço para o pessoal de Itu. Então, olha que beleza, você participando comigo, vai permitir que eu escreva mais livros, produzir mais livros, levar mais educação. Você, professora, você que tem, você é pessoa sim, você pode participar. Entra lá no site, digita lá, clica no, fique associado, e pronto, o céu é o limite para nós. Nós vamos tombar esse pessoal medíocre, nós vamos mudar a forma de pensar, nós vamos tomar o mundo. Venha participar comigo, que nós vamos ser fortes juntos. Agora, se você não fizer isso, eu vou, aí eu vou continuar batendo murro em ponto de faca. Obrigado, pessoal, que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Dona Maria do Carmo, sua filha é maravilhosa, entendeu? Um abraço a todas as meninas lá da Clínica Neurológica. Um abraço, pessoal. Tchau. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem, Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você conhece a importância de doar sangue e medula? Quando se doa sangue e medula, não se está fazendo bem somente para o próximo, mas também para si mesmo. Doar sangue não dói, é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde, porque a recuperação acontece imediatamente após a doação. E é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula, doe vida. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. E é mais. Legenda Adriana Zanotto